E hoje eu preparei para vocês uma aula sobre o animal. Por que eu preparei para vocês a aula hoje? Porque dia 4 de outubro comemora-se o dia do animal, tá bom pessoal? Eu vou ler um textinho para vocês da importância dos animais, que a gente tem que cuidar, dar carinho, tá? O dia do animal é celebrado atualmente em dia 4 de outubro no Brasil, tá? A data destaca a importância que os animais têm na vida dos seres humanos e do planeta. Resaltando o respeito e o compromisso que todos os seres humanos devem ter com o meio ambiente. O dia do cachorro, o dia dos cães, se comemora no dia 4 de outubro. O melhor amigo do homem é o cachorro. Acho que vocês já ouviram falar disso, né? Então o melhor amigo do homem é o cachorro, tá pessoal? E vocês me conhecem, sabe que eu sou apaixonada em animal, tá? E eu preparei para vocês uma atividade de ligar, ó. Vocês vão ligar, tá bom? Vão seguir o número 1, o número 2, vão fazer um liga. E aqui vai aparecer um animalzinho e vocês vão descobrir qual animal que é. Terminou de ligar, vocês vão pintar o animalzinho, tá? Vocês vão descobrir o que é. Em seguida, tem um texto aqui, tá? De um cachorrinho. E aqui vocês, do ladinho, vocês vão fazer uma redação sobre o dia dos animais. Tá bom, pessoal? E a atividade é essa e eu aguardo o retorno de vocês. Um beijo!